bom dia boa tarde boa noite galerinha hoje a gente está aqui com o gta sandras clássico do playstation 2 vamos dar uma brincadinha aqui tá só para matar a saudade vamos fazer uma zoeira aqui esse vídeo aqui é um vídeo aleatório galera vou fazer uma série também tá vou fazer uma série do gta tá mas hoje eu quero só dar risada e ficar de zoeira nesse jogo aqui o que que a gente vai fazer vou usar os cheats aqui tá vou usar as manhãzinha para gente poder brincar para dar certo quando eu for fazer a série não farei nada de ilícito não sei se tem algo não sei se tem como fazer algo não ilícito no gta mas na série irei tentar vamos lá vamos lá rockstar games eu não quero ver o filminho todos já sabem ok cadê vamos lá vamos lá eu ainda lembro alguns de cabeça porque é umas coisas que a gente nunca esquece tá eu lembro de fazer das as duas armas e desativar a polícia que não é o caso agora e o que mais não sei vamos ver e eu gosto desse aqui ó ela passa ativada armas pacote 2 porque cara tem a desert eagle aqui ó e eu acho que é um tira praticamente é um tiro e mata e nós uma brincadinha aqui ó que é a bike de boa o dmx todos sabem o que é isso e aí e aí e aí perdão posso desculpa e bora filha bora bora agora tem tem aqui ó vai vai sai meu deus e lá esse se faz o colete cara eu já sumiu a polícia que fraco e aí e aí e aí 12 cano cerrado e bala como a fé da mãe toma os bala toma é gang rival cara gang rival mete bala mete bala corre meu filho vai então foda-se cidadezinha já aqui ó eu vou tomar terror vai para disputa cara tá eu não sou assim é a situação que me deixou assim ó o policial ali ó o land bike que isso sai 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 pega pega nossa o policial oh ladrão morreu cadê a moto dele cara ele tá oh bala caraca não tem sossego aqui cara pô aquele policial tava de moto roubando a moto dele hih onde é que foi parar mano foge foge meu filho vai 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 nossa o bom motorista faz isso sabe a gente e aí o bora meu filho, bora meu filho, caraca que vergonha cara, olha a polícia, a polícia, a polícia, a polícia, foge, foge, olha a velha, olha a velha correndo, a velha, a velha, a velha, a velha, a velha, deixa a velha em paz, olha os balas ali, olha os balas ali que ele deu, olha, vai, quer montar no carro, cadê, pronto, meu deus, moto, 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 moto de boa ali, vai, 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 vamos, nossa, já está tudo fundido o bagulho, conserta, conserta, consertou, consertou, consertado, vai, 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 vamos, 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 duas estrelas ainda agulizadinha, está de boa, está de boa, criou, vamos para cá, cadê, cadê, mete bala, mete bala no tio, mete bala no tio, aqui está para zoar, mais um, mais um, cara, que massacre, cara, desculpa, tá pessoal, ali ganha, ali ganha, ali tem que morrer, vai ganha, ganha, mete bala, mete bala, vai, boa, ganha, ganha, mete bala, vai, opa, enganei o bobo, estou para o lado, vamos, 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 aí vamos, perseguição, uma aí, a percebe, comece lá, que é isso, bora, isso, voltava, deixa lá embaixo entregando, olha, desceram, desceram, fuzilam, 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 fililo, foram,וקotle, fuzilam, 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 fulilamu, fuzilam, 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 foito, fuzil, fuzilam, vai, cara,quitaca, sai, meu Deus do céu, que furia, cara, anarquia, agora essa mortinha é vai, 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 vai. Agora eu não me pego mais. Que isso? Bugou. Lei 2 não deu conta a galera de carrega. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos subir para a cidade. Não adianta ficar aqui parado. Como é que sobe? Ali, ali. Vai, base. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. É uma boa, é uma boa, é um bom lugar para subir. Ali também dá. Vamos parar de inventar modas. Não consigo controlar mais a moda. Vai aqui então, vai aqui então. Isto. Um bom trabalho. Ah, olha o carro. Fuzilo, 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 fuzilo. Pegou fogo. Foge, caralho. Vai. Vai explodir. Toma. Opa, desculpa. Sai, civil. A gente está querendo. Vai, olha o Samu. Bora, compadre. Nossa senhora, cara. Três estrelas, três estrelas. Três estrelas. Agora já era. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Meu Deus. Vai, 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 vai. Foge, foge, foge. Boa. Meu Deus. Meu Deus. Os caras aparelharam comigo. Vai. Bala, 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 bala. Toma. Só putinha, putinha, putinha. Toma. Desculpa. Boa. Vamos lá, garoto. Estou sem bolas, não se preocupe. Oh, é um bom arco. S10, S10, S10! S10 1950! S10 1950! Pô, filho, vai! Meu Deus, furado o filho! Conserta, 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 conserta! Conserta, conserta, conserta! Conserta, caramba! Desce! Pegue o carro deles! Hum! Enforcer, que que isso? Nossa, furou- Nossa, tá pegando furgão! Vai, 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 vai! Vai morrer esse dinheiro, caralho! Foge! Que isso, cara! Olha! Tá por tudo, tá por tudo! Sai daí! Sai! Vai morrer! Foge! Foge! Meu Deus! Meu Deus! Detonado, velho! Detonado, cara! Desculpa! Falhei! Falhei! Você tem me dar mais uma chance, tá? Vamos tentar chegar a 6 estrelas sem morrer! Isso aí dá certo! 6 estrelas sem morte! Tá maluco, cara! Vocês são muito mal, cara! Vocês ficam influenciando esses jogos aqui, cara! Vai! Já saiu do hospital, socando a orelha! Sai! Ô, Gordinho! Vem! 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 Bora! Toma! Vamos pegar esse outro packzinho aqui, ó! Armas 3! Por que armas 3? Armas 3 eu acho que tem aquela bazuca de... Não, não, não! Aquela bazuca de... Qual que é? Onde é que tem aquela bazuca de... Perseguição, de tiro? Na 3, não é? Vamos ver! Aqui! Uh! Meu Deus! É disso que eu estou falando! Vai! Vai! Toma! Os policiais devem começar a chegar! 3 estrelas! Nossa! Vai! 3 estrelas! Aqui! Por frente! Vai! Toma! Agora vamos fugir um pouquinho! Vamos lá! Na frente do... Não pega fogo! Não pega fogo! Não pega fogo! Dê-me isso! Vamos descer aqui na BR! Lá! Já tem... Já tem helicóptero! Já tem helicóptero! Lá! 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 Ele lá é meu! Porra! Macomb! Não vou pegar esse aqui não! Outra! Só tem isso, cara! Porra! Vamos parar embaixo da ponte aqui... Eu vou parar para o outro lugar! Cansou, né, ô drogado! Você não pode escapar, rapaz! Faça sua vida longa! Stop running! Ih, opa aí meu irmão! Aqui ó! Sai, 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 sai! Vamos, 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 vamos! Roubou! 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 Olha aonde, meu filho! Clover aqui ó! Parece mais uma pala! Um palão americano! É! Voando na madrugada, hein! E eu logo atrás... Na primeira baixa aí de tomar! Obrigado! Obrigado! Obrigado, meu filho! Tá comida comigo! Vai embora então! Vai! 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 Desce lá! Não deu, não deu! Bora! Bora! Olha a lua! Olha a lua! Que coisa linda! Vai! 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 Pera, meu filho! Engraçado, né? Que a gente tá a 200 por hora e os carros do lado também! Você acha que isso é engraçado? Não! Sai! Pula! Vamos lá pular! Aí ó! Estou! Estou! Colocando! Colocando! Helicóptero! 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 Aqui a gente vai fazer a festa, galera! Cadê? Só esperar eles nos acharem! Parece que eu achei um ponto neutro aqui ó! Esses caras não chegam! Vamos, filha da mãe! Que isso! Aqui! Vai! Tô tomando bala! Vai! Vai! Atira! Nossa! Outro! Outro! Aí ó! Vermelho! Vermelho! Toma! Pato Estrela! Caiu! Que isso, cara! Próximo! Próximo! Sandras! Tô lá no tiro! Tô lá no tiro! Caraca! Meu Deus! Vermelhinho! Tá vindo lá, hein! Tá vindo lá, hein! Toma! Errou! Sai! Cara, só bazucada, velho! Que maldade! Onde é que tá o outro? Onde é que tá o outro? Aqui! Já! Vai! Vermelho! 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 Que isso! Onde é que tá o outro? Caraca, mano! Sai! 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 Vai morrer! Carinha doido! Caraca! Certo, morro! Cuidado! Certo! Acesse o seu objetivo! Acesse o seu objetivo! Temos um esporte aberto! E atendendo o seu objetivo! Acesse o seu objetivo! Isso aqui foi só pra brincar hoje, tá? Em breve eu farei série de GTA aqui Pra gente zerar o game Como dizem hoje em dia, os modernos vão platinar Beleza? Curta o vídeo, compartilhe, comenta Próxima série do canal é Resident Evil 4, tá? Já tá no forninho Beleza? E tem a série de Black também Que eu fiz Muito boa a série, cara, muito legal Primeira série que eu fiz, então Tem erros, tem acertos Mais erros do que acertos Porque começando agora, né? Isso aí, até a próxima Tamo junto